Cheguei meus amores, estamos indo mais uma vez para um evento aqui de Riacho Estamos indo aqui com a irmã do pirata, a mãezinha do pirata que está ali atrás E o nosso amigo do Rio de Janeiro, Paulo Sessi, para conhecer um evento aqui em Caruaru E mais uma vez compartilhar aí no canal com vocês Vamos lá meus amores Chegamos aqui no evento de Riacho É pertinho de Caruaru, não é? Tanta gente chegou, graças a Deus A pista estava ótima, a viagem tranquila, o pessoal ali atrás Terceiro bate fica aqui, de Riacho das Almas E os piratinhas aqui mais uma vez, comparecendo E aí 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 Aqui ó, mais um troféu aí dos piratas E terceiro bate fica aqui ó, de Riacho das Almas E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto